O mundo é melhor por causa de Chico Xavier. 100 anos. 100 anos de história. No centenário de seu nascimento, entendemos o quanto o mundo ficou melhor com Chico Xavier. Com a simplicidade em suas palavras, Chico Xavier mostrou a todos nós que não precisamos ter tanto medo da morte. Como é interessante o poder das palavras quando ditas por algumas pessoas. Pessoas especiais, como foi Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Mas foi em Uberaba, também em Minas, que ele, o Cisco, como se autodenominava, fez brilhar a luz do Espiritismo no cenário nacional e internacional. Uma luz que brilhava nos olhos daquele que lhe procuravam. Luz que iluminava o coração escurecido pelo sofrimento daqueles a quem amparava. Luz que mostrava o final do túnel da desesperança no coração daqueles que imaginavam a perda de seus entes queridos. Luz que descortinou a ignorância, tornando claras as ideias e ideais apregoados por Allan Kardec no Espiritismo. Luz que mostrou a consolação do Cristo no coração do ser que sofre. Luz que exacerbou outras luzes que iluminaram o caminho da humanidade, como a do bandeirante do Espiritismo Nacional, Caibar Xútil. Espírito de vanguarda, sempre à frente de seu tempo, em 1971, no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, que registra uma de suas maiores audiências transmitindo pela primeira vez em rede com outras 22 emissoras, o querido médium Chico Xavier psicografa ao vivo. Mais uma vez, a televisão foi essencial para o melhor entendimento da doutrina espírita. O que ali foi dito ecoa até hoje pelos rincões do Brasil, fortalecendo e ampliando o conhecimento das pessoas sobre o Consolador prometido pelo Cristo e os mistérios que envolvem a vida e a morte. O tempo passa, mas, felizmente, algumas pessoas conseguem ampliar seu universo de conhecimento e com isso muitos mitos e medos caem, facilitando o entendimento do desconhecido, do que somos, de onde viemos e para onde vamos depois da desencarnação. Oito anos depois da volta desse espírito iluminado ao regaço do mais alto, no dia 2 de abril de 2010 é lançado Chico Xavier, o filme, título que conta a história de sua vida e deve ser um dos campeões de bilheteria no ano, no seu centenário. Francisco Xavier é um homem simples, muito educado e atencioso a qualquer pessoa que se dirigisse a ele. Eu fiquei conhecendo ele pessoalmente quando fui passar as escrituras do livro Mãe e do livro Segue-me, lá em Uberaba, já morando em Uberaba, ao passar a escritura, naquele cartório de registro civil, então eu tive contato com Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier foi o médium de Emmanuel. E nós temos, em comparação a um trabalho muito elevado também na doutrina espírita, de Caibar de Souza Schutte, que foi o bandeirante do espiritismo, pelo seu vasto conhecimento e publicidade de jornalismo. Nossa pequena homenagem resgata frases inesquecíveis do pequeno, grande Chico Xavier, como esta. Tudo é amor. Até o ódio que julga ser a antítese do amor, nada mais é, senão o próprio amor, que adoeceu gravemente. O mundo é melhor por causa de Chico Xavier. O mundo é melhor por causa de Chico Xavier.